O que é isso? Agora tem até leão! Isso é leão! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Mamãe Rocha! Eu sou o Lucas! Eu sou o Rafael Rocha! Eu sou a Giovanna! Hoje nós vamos dormir fora de casa! Varanda, quem disse varanda? Nós vamos dormir no condomínio, na rua! Mas, galera, junta aqui, junta aqui! O que, o que, o que? É meio estranho esse condomínio ultimamente, vocês não perceberam? É, realmente! Tem umas coisas estranhas! Alguns passarinhos que ficam ali atacando! A Sairim que sai de um ano pra cima da gente, amor! É! É isso aí, filho! Sério, filho? Lucas, Lucas, não quer ir! Lucas, não quer ir! E aceite pra gente dormir ali! Ali aonde? Atrás! Não, 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 não! Tem que ser fora! É, porque aqui na Família Rocha tem que ser com emoção! Quem tá comigo, vem comigo! Quem não tá comigo, pode subir pra dormir na caminha! E aí, quem tá comigo? Eu tô com a minha casa! Agora mudou de ideia, Lucas! Mudou de ideia! Então, olha só, pra gente poder dormir fora de casa, a gente precisa de colchão, travesseiro, lençol! Então! Então, bora pegar tudo isso! Vamos lá, vamos lá! Ai, que sono! Cadê esse pessoal que não chega? Nossa! Cadê esse travesseiro? Travesseiro! E eu trouxe muito coisa! Nossa, muita coisa! E aí, gente? Tem um colchão! Sendo assim, bora acampar! Bora! Nossa, esse colchão aqui tá pesado! Ai, eu tô levando todos os travesseiros! E eu tô levando travesseiro e muita coberta porque tá ficando frio! Vamos, vamos, vamos! Mas peraí, peraí, peraí! A gente tá falando que vai, que vai, a gente pegou tudo... Mas onde que vai ser? Pra onde que a gente vai exatamente? Vocês têm certeza que vocês querem saber? Sim, saber, né? Como que eu vou chegar lá sem saber onde isso que é? Tá bom, nós vamos acampar no parque do lado daquela casa mal-assombrada! O quê? Aquela casa mal-assombrada? Mas não tem problema porque tem a pessoa muito corajosa aqui! Aqui! A coragem pessoa! Se aparecer um fantasma, ele resolve! Mas tem boatas que Vandinha Adams já morou naquela casa e eu não quero ficar lá do lado, não! É verdade, mas a Vandinha Adams já foi embora, eu nem apareço mais aqui! Não, ela já morou lá, esse... Tá bom, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acampar fora de casa, lá vou eu! Se quer dançar, se divertir, aproveitar, entrar no clima, dança, dança, se balança, vai por cima! Gente, 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 o que vocês acham é que esse parquinho aqui atrás, ele tá perfeito porque aqui, olha só, olha pro céu, a noite tá cheia de estrelas e tá muito fresquinha! Então vamos dormir aqui, o que vocês acham? Eu acho uma boa ideia! Acho que vai ser um ótimo acampamento! Mas olha só, não se esqueçam que lá atrás tá aquela casa abandonada e a floresta! Mas tá um pouquinho longe, né? É, vamos pra lá, vamos pra lá! Vamos lá, então! Gente, vamos deixar as coisas aqui no banco e vamos... E vamos lá analisar como que a gente perde uma cama, como que a gente vai organizar nossa cabana! Vamos lá! Eu acho esse lugar aqui embaixo perfeito pra colocar o colchão! O que você acha? Realmente, vai ficar coberta aqui, se chover a gente não vai se molhar, vai ficar ótimo! É verdade, eu não tinha nem pensado que é chuva, então pode arrumar! Eu? Por que logo eu? É porque você é o mais forte! Você é o mais forte! Ah, tá bom, então esse papinho de que você é o mais forte tá bom! Oi, gente! Vocês ouviram alguma coisa estranha? Sim! Sim! Coisa estranha? Tem uma coisa estranha! Não, acho que foi a impressão, acho que eu tô tão preocupada! Tem uma coisa estranha, tem uma coisa estranha! O quê? Ninguém tá me ajudando, cadê? Precisa de alguém aqui do outro lado pra me ajudar, vem cá! Vem cá, Lucas! Vem cá, Lucas! Enquanto isso, eu vou pegar as outras coisas, Rafael! Tudo pronto no nosso acampamento, agora vamos, crianças! Vamos, que a gente precisa fechar tudo isso aqui, antes que algo estranho aconteça! Já tô aqui dentro! Vem, gente! Vem, Lucas! Vem, filho! Vamos entrar aqui no nosso acampamento! Que emoção! Vamos acampar na nossa cabana maravilhosa! Quem tá com sono aí? Eu! Eu e o Chapo dormi, porque essa cama tá muito boa! Boa noite! Mas eu queria tanto contar a minha história de terror! História de terror? É, a minha história de terror! Quem quer ouvir a minha história de terror? Eu! Você quer ouvir, Lucas? Eu! Eu quero... Eu não sei se eu... A gente tá do lado de uma casa abandonada! Mas isso não tem problema, tá abandonada! Nem fantasma tá lá, tá abandonada, né? Se tivesse mal assombrada, seria outra história! Vai ser indigida, então vamos escutar a história de terror! Posso começar? Pode, pode! Vocês não vão ficar com medo? Não! Não sei, não sei! Então eu vou começar! Era uma vez! Socorro! Meia-noite! O quê? Uma mulher! O quê? Uma faca na mão! Ai! Passaram a manteiga no pó! Não era manteiga! Era requeijão! Ela não gostava de manteiga! Ai, gente! Agora é sério! Vocês estão percebendo algo de diferente aqui, não? Eu tô ouvindo passos! Será que algum vilão descobriu que a gente tá aqui? Vocês ouviram? Eu tô ouvindo um barulho de lobo! Lobo! Ai, gente! Será que é Chapeuzinho Vermelho mora por aqui, por perto? Gente, eu acho que a gente dorme! Eu também acho, gente! Melhor de se esconder! Vamos dormir! Boa noite! Acontei! O esconderijo da família Rocha! Foi muito fácil! Muito fácil! Nossa! Eu estou tão forte que eu consegui destruir este banco! Eu sou muito forte! E agora eu vou destruir aquele acampamento! Vamos, Face! Acabar com a alegria deles! Ha, ha, ha! O que é isso? Coisa horrível! Parece um pé de galinha! Chega, fedorento! Rapaz de ser realmente a mamãe Rocha! Agora é minha vez! É minha vez! Acho que eu vou assustar eles um pouquinho com as minhas habilidades de imitar os animais! Gente! 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 Vocês estão escutando esse barulho de lobo! Gente, eu pensava que era a Giovana que estava arrancando, mas... Ah, eu estava babando! Gente! Eu também acho que é um lobo! Ah! Nossa! De novo! Ele está muito perto! Gente! Eu acho melhor a gente ficar muito quietinho aqui dentro! E olha! Silêncio! Para ver se esse lobo vai embora! O macaco agora! O macaco? Mas eu estava com o macaco aqui! Mas é porque aqui tem uma floresta! Por isso que pode ter um macaco! Que coisa estranha! Eu acho que é um cachorro muito bravo! É um cachorro que está chorando! Nossa! Ai, gente! Eu não sei o que eu vou fazer! Vamos dormir, gente! Isso aqui está muito estranho! O que é isso? Gente! Agora tem até leão! Isso! É leão! Leão! Gente! Eu acho melhor o Rafael ir lá fora ver isso! Porque não está normal leão aqui no condomínio! Não é possível! Rafael! Vai lá fora ver o que está acontecendo! Ah, não! Mas eu não! Eu não! Eu que não vou! É sempre essa mesma história que eu sou mais forte! Eu não vou ganhar nessa não! Eu que não vou lá fora! Eu que não vou lá fora! Gente! Gente! Silêncio! 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 O leão parece que está muito perto da gente! Rafael! Vai lá fora! Vai lá fora! Se tiver um leão, o que eu vou fazer com o leão? Se tiver um leão lá fora, você pode pegar ele, sacudir ele e jogar ele para a selva novamente! O que você acha? Eu não vou fazer isso! Ai, gente! Está muito estranho tudo isso, galera! Ô, gente! Esse animal é muito estranho! Eu não conheço! Olha! Será que é uma hiena? Não sei! Olha! Nossa! É um animal face! Está parecendo muito um face, galera! Será que é um face? Será que tem um animal face? Não! Não! O dia agora virou um gato, mas esse gato está meio uma voz de galinha! Eu acho que eu reconheço essa voz! Eu tenho uma ideia! Vamos sair todo mundo devagarinho por esse lado! Vamos dar a volta pelo parquinho e descobrir o que está acontecendo! Vai, Giovana! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Eu estou trolando a família Rocha, porque eles estão aqui dentro! Com licença, para que eu estou trolando a família Rocha aqui dentro! Eles são uns bobos! Eu estou imitando vários animais! Eles estão comendo! Pó, pó, pó! Pó, 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 pó! E calma! Vocês não estão vendo que eu estou imitando aqui? Eu estou aqui! Face! Você falou, gente! Eu não acredito! Face! Volta aqui! Pou! Eu vou te acolher! Pou, pô! Pou! Pronto! Pronto! Pô, pô! Face! Você vai embora porque você está trolando a gente o tempo todo! Tchau, Face! Tchau, Face! Vai, Face! Vai, vai, vai! Tchau, tchau! Tchau, Face! Só me faltava essa O Face vinha aqui Pra acabar com o nosso acampamento Quer saber de uma coisa? O que vocês acham da gente Voltar pra casa? É, eu acho que é melhor mesmo Vai que aparece um animal que não é um Face Vamos embora então gente, vamos embora daqui Realmente essa é a casa do Mimense Boa, baixa, baixa Essa é a hora perfeita Pra gente poder fugir daqui Fala galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou a mamãe Rocha Eu sou o Lucas E galera, vocês estão ouvindo Esse barulho de cachorro Tem muito cachorro aqui nesse lugar Nossa, você está latindo Igual cachorrinho Gente, é o seguinte Nós descobrimos a casa do Greenpeace Na verdade, é a casa que ele comprou E a gente, galera Nós estamos aqui No portão dele, Luiz Você quer entrar? Não, porque tem muito cachorro e pode me morder Mas olha só Porque nós não estamos sozinhos aqui Eu pensei que só teria erro com você Nada disso Pra entrar com a gente Nós vamos contar com a ajuda dos irmãos Rocha Fala galera Nós somos os irmãos Rocha Também temos um canal no YouTube E nós viemos acompanhar a Família Rocha Pra entrar na casa do Greenpeace Esse shake Você está preparado, irmã? Então galera A gente não tem pra onde correr Nós já entramos pelo primeiro portão Que é esse daqui E agora galera Nós vamos até aquele portão ali E ali é a casa que o Greenpeace comprou Vocês querem entrar mesmo, crianças? Sim Sim, vamos lá Vamos ver Será que tem algum Greenpeace shake lá? Porque eu nunca tomei Eu queria tomar Ô Lucas Vocês devem estar se perguntando Mas como que vocês sabem Que o Greenpeace mora aqui? Ou vai morar aqui? Eu botei no GPS Tive algumas coisas no computador Conecto em tudo Nas casas E eu pesquiso em todas as casas do mundo Qual é o nome Aquela shake Greenpeace E é isso aí galera O Lucas pesquisou no GPS Mas Teve uma pessoa que nos informou Que foi o Face Vocês sabem que o Face é muito fofoqueiro, né? Nós acabamos de entrar aqui Nós abrimos esse portão E logo assim Quando a gente entra na casa É essa casa aqui mesmo Gente, olha isso Não bate na porta não A gente vai ter que besbilhotar a casa Gente, olha isso aqui É a foto do Greenpeace Isso quer dizer que essa É realmente a casa do Greenpeace Calma aí Vamos ver por aqui, gente Vocês estão vendo alguma coisa? O que vocês acham? A gente deve entrar Não, aqui não tem nada Por aqui Vamos lá atrás Vamos lá atrás Vamos ver Com cuidado, tá galera? Porque nós já vimos Que tem uma foto do Greenpeace Na porta Vocês escutaram o barulho? Que barulho foi esse? Eu escutei um barulho Vocês escutaram? Deixa eu ver o Greenpeace É melhor a gente entrar por aqui Porque eu ouvi um barulho, galera Tá aberto? A gente nem sabe Você vai... Tá aberto? Lucas do céu Não tem nada aqui Dentro dessa casa Tem uma foto? Deixa eu ver o que tem Tem uma foto de sofá Será que é o Greenpeace? Tem o milkshake também Isso quer dizer que aqui Pode ser a sala do Greenpeace Será que essa foto aqui É com as coisas que ele quer comprar Pra casa dele? Ou ele faz uma magia E isso aqui? Não sei, gente Eu só sei que, olha Tem sofá roxo Isso quer dizer que realmente É do Greenpeace Gente Gente, como vai Não vai ter que ter algo Não, você não vai tomar nada Ô, gente Olha só O que é que vocês acham Da gente Entrar mais nessa casa? Hein? E pra onde a gente vai É que tem vários caminhos Eu acho melhor a gente Na cozinha Vocês sabem Onde pode ser a cozinha? Onde é feito o Greenpeace shake? Só que daqui Ai, o que é isso aqui? Eu acho que é aqui Eu acho que é um quarto É um quarto? Será? Outra foto Nossa Tem outra foto do Greenpeace Aqui, gente Olha isso Ele tá muito feliz Peraí, gente Tem uma patatinha frita Ô, Lucas Eu acho que ele tá muito feliz Você não acha? Gente, é uma cama Uma cama? Olha isso Uma cama roxa Isso quer dizer que aqui Vai ser o quarto Aqui também tem outro Aqui também tem outro Gente, eu não tô acreditando nisso Vamos andar, gente Vamos andar O Greenpeace Ele não está aqui Ai, eu tô muito, eu tô muito medo Mas não tem ninguém aqui, Lucas Nossa, o Greenpeace Você tem que ajudar a descarga Você tem que ajudar Nossa Ele não deu descarga Mas me diz uma coisa A caquinha é roxa também? Era roxa Igual a cor do Greenpeace shake Isso quer dizer? Também tem? Olha só Olha aqui, galera O kit do banheiro dele também vai ser roxo Não acredito nisso Vamos aproveitar que a gente tá no quarto E vamos abrir os armários do Greenpeace Vou abrir, vou abrir Abre O Greenpeace vem aqui dentro Ai, gente O Greenpeace vem aqui Corre Não tem nada Tem cabide Será que ele só... É roxo É roxo É roxo, gente É realmente do Greenpeace Vamos ver E aí? O último armário O último armário Vamos ver o que tem aqui dentro O que é isso? É a porta da família Rocha Eu vou na casa da família Rocha Ele vai na nossa casa, Lucas Eu não acredito nisso Gente, vamos sair desse quarto Esse quarto tá muito estranho Vamos pra cozinha Vamos A cozinha Onde que pode ser a cozinha, galera? Eu sei Então a gente ir pro outro quarto Vamos lá então pro outro quarto, gente O Lucas não quer ir pra cozinha de jeito nenhum Olha a cozinha É daqui a cozinha Eu queria ir pra cozinha Mas tem coisa pra comer Mas acho que não tem Vamos ver Nossa Aqui tem um quarto com uma, duas, três camas Será que o Greenpeace vai trazer alguém pra morar com ele? Um, dois, três Não Um, dois e a Malu Não E se ele for fazer uma festa do pijama com os faces? Será? Ô Lucas, o que você tá fazendo aí nessa cama, Lucas? Você não pode ficar Isso aí é a cama do Green Macy Se ele chegar aqui e te pegar aqui Você tá lascado, Lucas Gente Gente, tá muito estranho Tem mais um milkshake aqui Eu acho melhor a gente ir pra cozinha Que eu quero ver se tem algo pra comer, galera Olha essa cozinha Tem mais um milkshake E olha Olha o conjunto de panelas que o Green Macy quer comprar, gente São panelas lindas Eu sempre quis O que foi, filho? Liquidificador É o que, Lucas? Liquidificador Nossa, gente É muito lindo Eu sempre quis ter um liquidificador desse Olha Esse Green Macy é muito chique E o que que tá escrito aqui atrás de você, Rafael? Cozinha do Green Macy Gente Gente Vocês ouviram o barulho de portão? Tem alguém mexendo no portão Será que é o Green Macy que chegou? Vamos lá ver se o Green Macy chegou Vamos lá, vem Vamos, galera Tem uma janela aqui Vocês ouviram o barulho? Eu ouvi Eu tô ficando doida Será? Será? A caçaleta tá mexendo na maçaleta A maçaleta tá mexendo, galera Abril Que bom rosto, Sérgio É o Green Macy Gente, realmente é o Green Macy E realmente essa é a casa do Green Macy Mas, galera O Green Macy tá aqui fora E nós estamos aqui dentro da casa dele Com o que a gente vai fazer, galera? Olha isso Vamos torcer pro Green Macy não ver a gente, galera É o seguinte A gente precisa sair dessa casa Mas essa porta aqui não tá abrindo mais Tô trancada Olha só, galera Ele veio ver se a casa tá tudo certa nela Vamos seguir ele, gente Ele está indo lá pra fora, galera Ele está indo lá pra trás Vamos lá ver Vamos aqui Vamos ver o quarto Vocês estão vendo alguma coisa? Já sei onde Ai, tem um ver lá Não, não tem nada Então, ele já foi lá pra fora, galera Lá pra fora Dá pra ver alguma coisa aí? Aqui tem lá Aqui tem uma janela Tem uma janela aqui, gente Vem pra cá Aqui é a área De ele lavar roupa Será que ele lava roupa? Eu não sei se ele lava roupa Vamos ver se ele vai aparecer aqui Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa 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 a janela Olha, gente Eu acho que o Green Macy Tá percebendo alguma coisa de diferente Gente, eu acho que ele sabe que a gente está aqui, Lucas Olha lá Ele está colocando a mão na cordinha Eu acho que ele quer lavar a roupa Gente Vocês sabem se essa porta da cozinha está trancada? Não Ai, a porta está abrindo sozinha E está abrindo sozinha Nossa, ele não conseguiu abrir a porta Eu acho que ele faz arte marcial, gente Olha Ele está treinando Ou será que ele é artista do circo? Que ele faz malabarismo Nossa Nossa Ele é muito atrapalhado Ele desistiu, ele desistiu Ele vai entrar, gente Gente Fecha a porta, Rafael Fecha essa porta Fecha essa porta Fecha a porta Gente O Green Macy acabou de entrar Ele entrou, entrou, entrou Ele entrou, entrou Ele entrou, entrou Não sei, galera Vamos torcer Apertar um pouquinho Para ver a obra Silêncio, filho Não faça barulho Vamos ver aqui, galera O que está acontecendo Ai, ele está bem aqui, gente Ele está logo aqui Gente, ele Fala, fala, fala Ele entrou no banheiro Galera Eu acho melhor A gente pode aproveitar para sair A gente, melhor a gente sair Ele fechou a porta Ele fechou a porta Vamos, vamos Vamos, vamos Ele está aqui, gente Vem devagar Fecha a porta Você não pode gritar, filho Senão ele vai ouvir a gente aqui Eu acho que ele já deve ter ouvido a gente Ai, gente Vamos ver Abre a porta Gente Eu estou ouvindo um barulho de maçaneta Olha ali, galera Vem uma mão saindo Vem uma mão saindo Vem uma mão saindo Como o Imen se saiu do banheiro, gente Será que ele estava com dor de barriga, Lucas? Acho que ele não Ô, Gigi Ele está indo para a cozinha Será que dessa vez ele deu descarga? Eu não sei, Rafael Mas eu estou muito preocupada Como a gente vai sair daqui, gente Vamos chegar mais perto Vamos, vem para cá, olha Não Vem, vem, vem Todo mundo para cá Todo mundo para cá Para cá, gente Vem, vem, vem Corre, corre Ele bateu a porta Ele bateu a porta Ele bateu a porta? Será que ele foi embora? Mas ele está aqui, gente Gente, silêncio, silêncio Todo mundo se assenta Ele escutou, gente 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 Imita o gato Imita o gato, todo mundo Ele acha que é o gato mesmo Olha isso Ele acha que está com sono Ô, Lucas Rafael, Giovana Ele vai para o quarto Calma, não vamos agora Vamos esperar Que isso, gente Eu acho que ele vai dormindo, galera Ele vai subir Olha, ele não sabe subir na cama Gente, esse gato Ele está destruindo o quarto dele, galera Olha só Ele vai deitar ali embaixo mesmo Olha Ô, gente Essa é a hora perfeita Para a gente poder fugir daqui O Rafael vai ali Para a gente ter certeza Que ele vai dormir Não, calma Calma, Lucas Fecha a porta, Lucas Devagarinho Ele botou a escada No caminho da porta Eu vou botar a escada ali atrás E você vai fechar a porta, tá bom? Mas espera sair Tá Não Eu vou lá Vai, vai Fecha a porta Fecha a porta Não Fecha a porta, Rafael Fecha a porta Fecha a porta Vem, vem, vem Ele está roncando, galera Vocês ouviram? Ele está roncando Olha, galera Ele está dormindo Ele está dormindo Mas ele dorme de olho aberto mesmo? É, acho que ele não fecha o olho para dormir, não Também acho que não Ô, gente A porta está aberta Isso quer dizer Que a gente escapou Da casa do Grimace Vamos ver, gente Ele que está aqui no quarto Vamos ver se ele está dormindo Olha, ele está dormindo Ele acordou Ele acordou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Galera Nós escapamos da casa do Grimace Vambora, galera Vambora, vambora Olha, ali Tem 3 milhões de suspeitos Eu vou pegá-los agora Vamos, adiante Bora Eu sabia Eu tinha certeza Que ia conseguir Pender vocês Seus fugitivos Amandante Eu prendi a família Rocha Ai, nossa Essa corrida Já tem ganhador A família Rocha Eu tenho certeza A gente está treinando muito E a gente vai ganhar Essa maratona Vamos fazer um pouquinho De polichinelo Vamos lá 1 2 3 4 5 Cara de cavalo Hoje O dia foi bem trabalhoso Ainda bem Que está quase na hora De ir embora Da casa descansar Vamos nos alimentar um pouquinho Que você fez o meu trabalho hoje Calma aí, meu irmão Minha mão Solta Solta Isso não muda Você continua o mesmo Faminto Espera Comandante Comandante Alguma emergência? Sim, comandante Eu entendi 3 prisioneiros Desfugiram da cadeia Eles estão com a roupa laranja De presidiários Pode ficar tranquilo Que eu vou entrar em ação E eu vou prendê-los novamente Câmbio, desligo Sim, meu amigo Nós temos uma missão Temos que prender 3 prisioneiros, né? Então vamos Deixa eu desabarrar você aqui Nós somos uma dupla Uma dupla De dois Invencíveis Vamos Vamos A procura desses miliantes Adiante, adiante Nossa Cansei Ui, quero beber água Não vem Lucas Giovana Aquele ali Não é aquele policial Que um dia Estava correndo atrás da gente Querendo Querendo um autógrafo Nossa Você lembra, Giovana? Eu lembro Você viu no vídeo? Aham Gente Eu não sei O policial maluco Voltou Mas peraí Ele é só nosso fã Não, filho Mas ele está diferente Olha a cara de malvado dele Ele está no carro Lucas Vamos correr Vamos correr dele Vamos correr Não vem Para, para, para Cavalo Para isso Olha Ali Tem três miliantes suspeitos E eles estão com roupa laranja Você está vendo, cavalo? Encontrei os prisioneiros Eu vou pegá-los agora Vamos Adiante Para É isso, cavalo Calma aí, cavalo Que que houve, cavalo? Você está cansado? Estou absurdo? Esse cavalo já não é mais como antes Você está velho Você não está servindo mais para nada, seu cavalo Nós temos que pegar os três prisioneiros Que estão fugindo Você não aguenta mais correr Quer ser a mesma coisa? Venha Venha, venha, cavalo Venha, cavalo Venha, vamos embora Prisioneiros Aí vamos nós Esse policial vai pegar a gente E agora? Não tem como correr A gente precisa ficar aqui Lucas, vem cá Ai Cavalo É uma nossa É imprestável Ai Eu não acredito nisso Eu estou vendo aqui Três pessoas Três pessoas? De laranja Você está vendo, seu cavalo? Um Dois E três Esse tem mais uma Ele? Não, esse cavalo é meu Só para o meu cavalo Você nunca pode pegar o cavalo de um policial Ô, seu policial Está acontecendo alguma coisa? A gente está aqui Na nossa rua A gente está treinando para uma corrida A gente está fugindo Quer dizer A gente está correndo Treinando para uma corrida Não é, menina? É Não é, menina? Eu esqueci de você dizer A gente está lá fugindo Você escutou? Não É sim É treinando para a maratona Eu recebi um comunicado no meu Comandante Ele que me comunicou Ele me falou E me disse E me comunicou Que três fugitivos Fugiram da cadeia E eu estou aqui Para pegá-los Mas a gente é família roxa A gente é família roxa Lembra? Você veio aqui em casa Quis um autógrafo A gente tirou uma foto com você Com o seu comandante Eu estou aqui Para cumprir ordens Não importa quem vocês sejam Eu sou o cumpridor da lei E vocês estão de laranja Quer dizer que vocês são fugitivos da cadeia Não Eu tenho que prender vocês Sim Tenho que prender Cavalo Prende eles Cavalo Prende a gente? Como assim, gente? A gente tem que prender Cavalo Quem tem que prender sou eu O policial aqui sou eu Você também só segue as minhas ordens Mas pera Como que eu vou levar Esses três prisioneiros Para a prisão Se no meu cavalo Não cabem os três Cavalo Você trouxe um suporte Para caber mais pessoas Não posso não Esse cavalo não serve para nada Ele está ficando velho Seu policial Eu tenho a solução Pode levar a Giovana então Eu não É ela Pode levar o Lucas então Ela Não, mas eu Eu não quero ir Eu não quero ir O cavalo Você pode levar algum desses Esse cavalo não me emprestava Não me empresta para nada Eu não sei por que eu peguei esse cavalo para mim Porque esse cavalo não me empresta para nada Eu, um policial Da autoridade máxima O melhor da minha categoria Eu que tenho cinco estrelas de mérito Não é mesmo cavalo Eu sou o melhor De todos os policiais que existem na face da terra E eu vou prender vocês mesmo Eu, esse cavalo que está aqui Nós somos os recordes dos recordes dos guine Não é cavalo? Cavalo? O cavalo fugiu Ele fugiu O cavalo fugiu Pega o cavalo Prenda o cavalo Vai Prenda Prenda o cavalo Isso Vai Cavalo O que foi? O que foi? Consegui alcançar e vou laçar este cavalo. Ele pegou ele mesmo, gente. Nossa. Ele não sabe fazer isso. Não deu muito certo. Nossa. Os meus planos saíram do avesso. Na verdade, eu estou um pouco destreinado. Agora eu vou conseguir, família Rocha. Segura aqui. Toma. Isso. Agora eu vou conseguir pegar este boi, este cavalo e tudo mais. Atenção. Nossa. Olha. Eu consegui. Ele conseguiu, gente. Ele conseguiu. Vamos. Vamos. Cavalo, você deu trabalho desta vez. Não sei por que você foi fugir. Na verdade, eu sei. Eu não tenho sido um bom amigo para você, mas eu prometo que vou melhorar. E eu quero agradecer a ajuda destas três prisioneiros que me ajudaram na captura do meu cavalo. Eles foram muito especiais porque eles me ajudaram, colaboraram. Mas, infelizmente. O que está acontecendo aqui? Acho que eu meto. O que está acontecendo? Mas esses prisioneiros, eles estão de parabéns. Mas, infelizmente, eu vou ter que pegá-los e levar-los para a cadeia. Vou levar todo mundo para a cadeia. Prisioneiros, vamos comigo. Cadê? Cavalo. Os prisioneiros fugiram. Cadê? Os prisioneiros não estão aqui. A culpa é sua. E agora, o que eu vou dizer para o comandante? Cavalo, vamos à procura deles. Vamos, vamos, vamos. Gente, vamos sentar que eu não aguento mais correr. Que doideira é essa, gente? Esse policial maluco, ele não cansa de ser maluco. Ele cismou que nós somos prisioneiros. Lucas, a única coisa de errado que eu fiz hoje foi comer aquele chocolate de Lucas que ele escondeu no armário dele. Mas isso eu acho que não é assim para um policial para pegar a gente. Você não acha, Giovana? É. Ai, gente, mas agora eu fiquei preocupada porque esse policial sabe onde a gente mora, Lucas. E ele pode vir aqui e ele pode prender a gente e levar a gente para a cadeia. E lá na cadeia, Lucas, pode ser que a gente não consiga ficar juntos na cadeia. O que é que foi? O que aconteceu? O que é isso? O que é isso, gente? Policial doido. Cavalo. Espera, espera um momentinho. Eu esqueci dos meus atos. Nossa, gente. Esse policial conseguiu pegar a gente. Agora sim, eu posso prender vocês. Eu prendi vocês, seus prisioneiros de camisa laranja. Eu sabia, eu tinha certeza que ia conseguir prender vocês, seus fugitivos de meia tigela. Eu e meu cavalo imprestável conseguimos fazer alguma coisa. A gente não fez nada, seu policial. A gente é a família roja. Sim, sim. Todos os prisioneiros, eles nunca fazem nada. Eles não fazem nada de ruim. Gente, eu tô te ligando. Quem? Quem tá me ligando? Aonde? Nossa, é o policial. Onde que foi? Eu acho que você poderia prender o Face que aparece aqui. O Tube, o Tuba e todos os outros personagens de vilões que vêm na nossa casa. Você não tem direito de permanecer calado, o tempo todo calado. Você não tem direito de permanecer calado, o tempo todo calado. Ninguém vai falar que sou eu. O que foi? Calma aí, eu acho que é meu comandante. Comandante. Sim, pode falar. O que você quer? Já foram encontrados os três prisioneiros? Sim. Eu acabei de encontrar, eles estão aqui? Não. Eles foram encontrados em outra cidade? Sim, sim. Em outra cidade. Então, quem são esses que eu peguei aqui? Eles estão de camisa naranja. A família rocha. Somos a família rocha, cara. Eu já falei pra você isso antes. Família rocha? Família rocha do YouTube. Deixa seu like. Se inscreva no canal. É. Comandante, eu prendi a família rocha. E agora, derrui pra mim. Cavalo, vamos embora. Nós nos enganamos. Venha, vem embora. Vamos embora. Vamos embora. Mas a gente está preto. Nossa, gente. Esse policial não tem limites. E aí, faltou a luz. Eu acho melhor a gente ir embora também. Vamos embora. Vai, Tuba. Pegou o presente. Recuperamos o presente. Agora podemos levar o Pedro Mota. O quê? O quê? Tiago. Eu tenho certeza que o Pedro Mota vale a mais o presente. Pessoal. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Nossa, ficou incrível. E vocês sabem pra onde que eu vou levar esse presentão aqui? Pro Pedro. Pro Pedro Mota. E sabe aonde? Eu acho que é no show dele que nós vamos, não é isso? É isso aí. No dia 23 de setembro, às 19h30, nós vamos no show do Pedro Mota. E a gente ama todas as músicas dele, né? Eu amo o Pedro Mota. É verdade. A gente conhece bastante. E assim, nas nossas viagens no carro, aqui em casa, a gente tá sempre escutando as músicas do Pedro Mota. É isso aí. E vai ser lá no Rio de Janeiro. Vem, Manu. Vem pra cá, Manu, que você também vai lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, no show do Pedro Mota. E você, inscrito no canal, pode também encontrar a família Rocha completinha, porque nós vamos estar na plateia aplaudindo, curtindo as músicas dele. E quem sabe tirar uma foto aqui com a família Rocha e conhecer a gente pessoalmente. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você puder adquirir o seu ingresso e encontrar o Pedro Mota no palco e a família Rocha na plateia. E a gente vai estar lá assim, ó, desfrutar, a vida pede mais o tempo inteiro. Mas olha só, olha só, esse daqui então vai ser um presente que nós vamos entregar pro Pedro Mota lá no dia do show. Isso aí, senta aqui, vou mostrar pra vocês, gente. Mostra que isso é muito legal, tem muita história aqui. Olha só, vocês lembram, galera, dessa primeira foto? Eu lembro desse dia daqui, você lembra, Lucas? Sim, a gente estava lá no Fred Azul. Isso aí, nós encontramos o Pedro e tiramos várias fotos com ele. E nesse dia aqui, foi o dia que o Pedro gravou o clipe dele. E gravou o nosso também, ó. E a gente também gravou uma paródia, foi muito legal, não foi? E participou, foi legal, que era uma dança, mas era um fã, assim, né, bem animado. E era aquela música, assim, que a gente gravou com ele, ó. Meu prédio azul, oh, do meu canal ele bongou, fiz vários vídeos, até o Pipo adorou. E nesse dia aqui, foi muito legal também, né, foi na fazenda, a gente tinha vários bichinhos, foi muito legal. E até a mamãe foi? Foi? A mamãe também tava, né? Até a mamãe foi. E dá uma surpresa? E aí? Essa que é a sua surpresa, Lucas? Vem cá, vai ficar louco pra ficar bonitão? Já nesse dia aqui, ó, foi lá em São Paulo, a gente tava passeando e a gente descobriu que tinha uma apresentação do DPA. E o que a gente fez? Fomos lá conferir e o Lucas, mais uma vez, tirou foto. Olha, Lucas, acho que foi quem tem mais foto pro Pedro, né, Lucas? Eu também acho. Já esse aqui só tem a mamãe e o papai, porque foi uma peça que o Pedro fez, que não era pra menor, igual o Lucas, né, pequenininho? Não era pros pequenininhos. Não era pros pequenininhos, mas tá todo mundo bonito, todo mundo belo. A gente precisa aí embrulhar esse presente pra ler no Pedro, o que vocês acham? É, a gente não pode entregar um presente assim, sem um embrulho, né, tem que ter alguma coisa pra ficar meio mais bonitinho, né? Vamos lá então pegar na garagem, tem. Lá tem? Tem. O papel de presente tem bonito? Tem, bem bonito, vai combinar com o Pedro. Então vamos lá. Então vamos, gente, vou deixar então o presente aqui, que ele vai ficar seguro, ninguém vai encontrar, e daqui a pouco a gente volta para embrulhar e mostrar pra vocês, galera. Vamos lá, vamos lá na garagem. Ai, eu acho que vai ficar muito bonito aí, tá maravilhoso. Mas a garagem é por aqui, gente, é por ali, vamos! É verdade, vamos! Ai, amor, vamos embrulhar o presente do Pedro Mota! Vamos mais! Ué? Cadê? Como tava aqui, o presente eu deixei aqui, tem certeza, eu coloquei aqui no sofá. Tá aí! Ó! O que foi? Ah, ele vai fazer isso aqui de binóculo. Isso aí não é aquela coisa que você tá olhando pra procurar as coisas. Gente, vocês não perceberam? O que foi, Tiago? O presente subiu! Gente, mas quem será que pegou? Você deixou a porta aberta. Foi isso, foi isso, quando a gente saiu. Vamos procurar, não deve ficar ruim, nós devem estar em algum lugar aqui. Vamos lá pra trás. Vamos lá. Vamos procurar o Lucas. Eu tenho certeza que tá lá fora, se não tá aqui na sala. Tranquilo, filha, vamos recratar o presente. Eu quero o presente também, não é lá. A gente vai encontrar, a gente vai encontrar. Será que tá aqui dentro desse quarto aqui, Tiago? Não, você vai estar aqui? Tem alguma coisa aí? Não tem nada, não tem nada. Vamos olhar tudo para cada copo. A gente tem que comprar esse presente. Gente, eu sei! O que foi, Lucas? Aqui! O que foi, Lucas? O que foi, Lucas? Não tem nada por aqui. Não tem nada aqui. O que foi, Lucas? O que foi, Lucas? O que foi, Lucas? Nossa, eu vou pegar o presente. Ali na janela. Gente, o que foi que colocou o presente ali, Lucas? Ali na janela, Lucas? Eu vou ter, Lucas. O que foi que você fez isso? Tenho certeza. Não foi eu. Tá, então vai ser muito fácil pegar agora. Vamos lá pegar, então. Gente! É o Tuba. É o Tuba? Foi ele? Ele, Lucas, foi o Tuba. Ele pegou o presente do Pedro Mota. Calma, 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 calma. Calma, gente. Calma, gente. Porque pegaram o presente, que era muito importante. Mas agora nós temos que reconquistar. Nós temos que pegar de novo esse presente. Mas como? Mas como? Por que o Tuba pegou o presente do Pedro Mota? Será que o Tuba também é fã do Pedro Mota? Ah, provavelmente sim, né? Será que o Tuba também quer ir no show do Pedro Mota, dia 23 de setembro, lá no Apple Vila, no Rio de Janeiro? Eu acho que sim, mas olha só, calma, olha só. Tem um espacozinho pra gente andar, ó. A gente vai conseguir pegar. É muito fácil. Eu vou tentar. Vamos, 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 vamos lá. Eu vou ficar aqui só olhando, tá? Vamos pegar o presente. A gente vai saber que eles vão conseguir pegar. Vamos pegar o presente. Volta, 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 volta. Não é impossível, não tem como. Mas se a gente tentar pro outro lado... Eu acho melhor vocês ficarem aí e eu vou, porque o Tuba não vai me pegar, porque eu sou a mamãe rocha, eu sou corajosa. Eu acho que... Eu vou tirar o meu sapato. Você vai? Eu vou tirar pra lá de lá? Eu vou por aqui mesmo. Papai, vai mamãe rocha, eu vou ouvir você. Você vai conseguir. Vai, 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 vai. Não é impossível. Calma, calma, gente, olha só. Eu tive uma ideia. Que ideia? Nós temos que pegar de volta esse presente. Não tem como a gente ir lá, né? Assim nós preparamos com tanto carinho esse presente. É verdade. E eu vou me sacrificar Pra pegar esse presente Mas o que você vai fazer, Thiago? Olha só, eu tive uma ideia, ele quer pegar muita gente Então eu vou entrar na piscina de um lado Aí ele vai estar me atacando E vocês vão e pegam um presente que vocês acham Não, pai, eu vou escolher Eu entro na piscina Mas você é muito pequenininha, ele vai te abocanhar com uma abocanhada só Mas eu consigo Você acha, Thiago? Você vai deixar ele fazer isso? Filho, eu vou no seu lugar, filho Se você é muito pequeno Se você é muito jovem, eu tô bela Tem que correr e pegar, você tem que correr e pegar É só vai muito devagar, seu pai tem mais de 40 anos Você então quer entrar na piscina e ser a isca? Sim Ai, não, Thiago, não Vamos deixar ele, filho E agora? Ai, meu filho, e agora? Como é que vai ser? Gente, pular! Lucas, então olha só, mergulho do outro lado E nós vamos do lado de cá Boa sorte e um bom trabalho Vai, Lucas, pula Ai, agora Ah, Lucas, pula Ai, meu filho, eu vou pular na piscina com roupa Vai, Lucas, pula Lucas, é a única força, a única esperança Ah, Lucas, corre Vai, corre, corre Corre Vai morrer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cuidado, hein, Thiago Pega o presente, pega o presente Peguei o presente O presente, o presente Pegamos, pegamos Peguei o presente Ah, ah, ah Ah, pegamos o presente O presente O presente Tem que pegar o Lucas Não, o presente já tá aqui, galera Nós conseguimos Recuperamos o presente Agora podemos levar para o do Mota O quê? O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas Vem, vem, vem 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 Vem, volta Vem, volta Vem, volta Vem, volta Vem Recupera Recupera . Vamos Vem... Ai, vamo Vai Vai Ela Vai Conseguimos Nossa, Franhu Olha que feia, Franhu Gente, vocês conseguiram pegar, né? Gente, eu peguei Vocês conseguiram comprar o presente, galera Preparar a cena, vamos levar o presente Para o Pedro Mota Qual comida combina melhor com os youtubers? Qual comida Sara de Araújo deve gostar Sara de Araújo, então Filipe Mr. Beast Mr. Beast Hamburguês Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou o Lucas E eu sou a Mamãe Rocha E hoje o nosso desafio Vai ser Qual comida combina melhor Com os youtubers? E aqui, Lucas, nós colocamos os youtubers Que a gente gosta muito Quem são, Lucas? A Belinha O Dato por ali O Dato Galáctico A Sara de Araújo O Renaldinho O Brancoala O Mr. Beast O Moçou Vamos ver A Arteiro Bolodão E a Valentina Ponte Muito bem, galera Então, todos esses youtubers aqui Têm uma carinha que revela Qual é a sua comida preferida E vai ser assim, ó Vamos começar Mas olha só Eu olhando pro Lucas Eu olhando muito bem pra ele Eu sou um youtuber Ele é um youtuber Ele é um youtuber Deixa eu ver Eu olhando pra ele Hum, eu percebo que ele gosta de uma comida Que é pizza Acertei? Não, não, nina, não Não? É hambúrgui Ah, eu pensei que fosse pizza Galera Qual comida vocês acham que a Mamãe Rocha gosta? Deixa aí nos comentários, hein? Eu acho que você gosta de chocolate Não acertou também Eu vou deixar a galerinha responder Então, vamos começar o nosso desafio Aham, eu começo E vai ser assim, ó O Lucas vai sortear o nome do youtuber Vamos ver quem tirou Sara de Araújo Sara de Araújo Vamos dançar a música dela Pra um lado, pro outro Roleta vira e volta Pra um lado, pro outro Vira, vira Pra um lado, pro outro Roleta vira e volta Pra um lado e pro outro Vira, vira Qual comida Sara de Araújo Deve gostar, galera? Agora vamos ver as opções Temos os tubinhos Que eu amo Marshmallow de rindicórcio Que eu também amo Umas pizzas pequenas Isso aqui é esfirra, filho Esfirra Ah, umas esfirras Um hambúrgui Delícia Quase que o Lucas derrubou tudo aqui agora De tanta fome Que eu acho que ele tá sentindo, hein? Parece mulher Ah, mamães Filhos Pão Um quinterovo Um brócolis Um mel E um biscoito Hum Qual será que combina mais com a Sara? Já sei Quando eu fui na casa dela Tinha vários filhos Ah Verdade A gente passeava no shopping E eu lembro que tinha aqueles lugares Que vendia a Fini E Sara e a Lola Gostavam muito E você e a Manu também, né? Hum Será que essa é a comida preferida da Sara? Aham O que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários Olha, vem para a carinha dela Olha Tá bonita ela aqui, né, gente? Hum, filha Eu acho que é Então Pega o Fini Então Coloca aqui Tcharam Sara de Araújo Então Fini Vamos ver então Chegou a minha vez, galera Deixa eu ver O que eu vou tirar Foi Hum Tirei E o meu é Natan Por aí Ele tá por aqui, Natan? Ele tá por aqui? Ele tá por ali Ah, ele tá por aí, né? Então tá bom, gente Natan por aí Natan por aí É aquele youtuber bem legal Que faz vários desafios Trollagens Deixa eu ver ele aqui Natan por aí Natan, Natan Ele é da Colmeia Colmeia Lucas, você me deu uma ideia maravilhosa Ele também tem mel Colmeia Colmeia quer dizer que tem Mel 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 quer dizer que tem Mel Abelha Abelha E a abelha mora onde? Na Colmeia Na Colmeia E dentro da Colmeia tem o que? Natan por aí Não, tem mel Você acha que Natan por aí Fica dentro da Colmeia, menina? Ué, mas ele tá por aí Ele pode estar dentro da Colmeia É, isso é verdade Ele tá em qualquer lugar, né? Tá por aí Tá por aí Então aqui nós temos o mel Gente, será que isso aqui É a comida preferida do Natan por aí? O que vocês acham? Olha pra cara dele É, até que aqui, ó Essa cor aqui combina com ele Então, Natan, por aí Vou botar aqui, ó Mel Agora a minha vez Vamos lá, Lucas Quem será que Lucas vai tirar? Ah Tirou Vamos ver, filha? Hum, eu tô ansiosa pra saber Enaldinho Quem é? Enaldinho Cadê o Enaldinho? Enaldinho, nossa Eu acho que o Enaldinho aqui Tá com fome, galera Porque ele tá com a boca aberta E ele tá esperando pra comer uma comida Eu também O que você acha que o Enaldinho gosta de comer Nas gravações dele? O Enaldinho Ele fez um vídeo que incluiu vários biscoitos olhos Verdade Sem camadas, não foi? Aham Será que o Enaldinho come biscoito? Deixa eu ver Olha a cara dele Ele tem cara de biscoito? Eu acho que ele tem Espera aí, deixa eu olhar pra ele Mas é biscoito ou é bolacha, filho? Acho que é os dois Os dois, né? Mas, pera aí, deixa eu olhar pros olhos dele Olha bem no fundo dos olhos, hein? Vamos esperar os olhos olharem É biscoito? Aham Então pega lá então o biscoito Eu olhei muito E é biscoito Teve uma conexão no olhar então, né? Coloca aqui, ó Nossa Lucas, você viu? Ele já mordeu até o biscoito aqui Nossa, Enaldinho Você tá com fome, hein? Tá Mas agora chegou a minha vez então De sortear o meu youtuber Deixa eu ver Tchum 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 Branco Ala Essa é a dança do robô Essa é a dança do robô Caber, 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 cabelinho Caber, 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 cabelinho Caber, 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 caber Ah, que foi assim? Lucas, eu rio Lucas, me ajudou Meu Deus, eu nunca mais vou dançar Essa música do Branco Ala na minha vida Gente Gente, fica dito, quem passa dos 30, não faz cabe-cabe-cabe, não faça cabe-cabe-cabelinho, não faça isso, vamos lá gente, brancoala, cadê o branco, porque esse é toque, brancoala, oi amigo, olha, a Pô que tá fazendo, bom, olha, uma menina, olha, o brancoala tá de boca aberta igual o Renaldinho, quer dizer que a gente também está com fome, e a família do brancoala é uma família fitness, uma família que gosta de comer comida gostosa, uma família saudável, saudável, então olha, dentre essas opções que nós temos aqui, nós temos duas coisas saudáveis, duas coisas saudáveis tem aqui, Lucas, o brócolis e o hambúrguer, não é o hambúrguer não, é o pão, hambúrguer sim, E fica aqui, ó, tem alface, alface é saudável, tem picles, é saudável, mas é carne, são ruins, ah, não tá bom então, então ó, já que o Lucas falou que o hambúrguer não é saudável, eu vou pegar o brócolis, porque eu sei que a família brancoala gosta muito de brócolis, Bota, eu vou botar aqui, ó, brancoala, brócolis, agora você vai fingir, eu sortear meu YouTube, Hum, quem será que o Lucas vai sortear, galera, olha isso, ele tá dançando, ele tá rodando, ele tá se concentrando e ele vai sortear, atenção, Não puxou, eu sou muito pesado, nossa, vê quem foi, filho, quem é? Belinha! Belinha, é pra usar no Tik Tok, Belinha! Vamos lá, meu bebê, Belinha! Olha só, gente, como que Belinha tá linda aqui, e esse cabelo é uma febre, né, gente, todas as meninas usam esse penteado da Belinha, não é, filha? Aham, mas vamos ver! O que será que a Belinha gosta, né? Eu sei que ela gosta! O que ela gosta, filha? Ela gosta de hambúrguer! Será que ela gosta de hambúrguer? Acho que não, quando a gente foi pra casa, ela falou que gosta de Kinder Ovo, e também ela come muito Kinder Ovo, eu acho que é Kinder Ovo! Será que é o Kinder Ovo, Lucas? É verdade, Lucas, eu lembro que lá em Recife é difícil encontrar o Kinder Ovo, porque é um lugar quente, então quando a Belinha viaja, ela sempre compra Kinder Ovo, né? Aham, em todo lugar que ela vai, ela compra um Kinder Ovo, Mas será que é um Kinder Ovo mesmo? Ih, filho, não sei! Eu acho que o pessoal que assiste o canal da Família Rocha também assiste o canal da Belinha! Aham, então eu acho que é! Eu vou botar aqui! Muito bem! E agora chegou a minha vez de sortear o meu youtuber, e eu já peguei aqui o papelzinho, quem será? Valentina Pontes! Valentina Pontes, gente! Galera, a Valentina tá onde? A Valentina tá aqui! Olha o sorriso lindo da Valentina! Os cachinhos dela! Ela tá assim mesmo, assim ó! E olha, eu acho que ela gosta muito de unicórnio! Unicórnio? E olha que a gente tem aqui! Tem que ter unicórnio aqui? Nossa, Lucas! Isso aqui é perfeito! Gente, será que a Valentina vai gostar desse marshmallow de unicórnio, filho? Acho que sim! Né, galera? Comenta aí nos comentários se ela gosta muito de unicórnio! Deixa eu olhar muito bem pra isso aqui! Vamos olhar pra ela! Filho, eu acho que você tem razão, Lucas! Eu acho que Valentina Pontes... Vai ficar aqui! É o marshmallow de unicórnio! Agora, eu vou botar a minha máquina pra funcionar! Sorte ao Lúcio! Nossa, se eu fizesse eu ia ficar tonta! Vamos lá pra ver quem Lucas sorteou, galera! Ninguém pode ver! Ninguém pode ver! Mostra pro pessoal! Pela cara dele é alguém bem importante, hein? Mr. Blist! Onde será que está o Mr. Blist? Eu sei, eu sei, eu sei! Está lá nos Estados Unidos, fazendo algum vídeo bem legal! Aham! Achei! Ele está aqui no Brasil! Nossa, filho, mas ele está com um sorrisinho bem sem graça, né? Ele está assim, ó! Eu acho que ele está bem desanimado aqui! Eu acho que ele está cansado! Nossa, eu viajei de muito! Eu também! Ele está bem assim, ó! Sabe aquele sorriso falso, assim, ó? Uhum! Isso aí! Filho, olha só! O Mr. Blist, eu acho que ele é americano, não é? Aham! Então, olha... E ele fez uma hamburgueria! Lucas, você é muito inteligente, menino! Quem você puxou essa inteligência toda, hein? Quem você puxou? Eu puxei meu pai! De quem? Meu pai! Seu pai! Ah, agora sim, né, gente? Tá bom, tá bom! Metade seu pai, metadinho, pode ser? Aham! Sei! Então, vamos lá! Conclua o seu pensamento! Se eu estaria aí, seria o todos! Se sua foto estivesse aqui, você comeria todos, né? Que você vai até na parede! Sério? Sério! Então, você sendo o Mr. Beast, o que você comeria aqui? Eu comeria... Já que ele tem uma hamburgueria, eu comeria o hambúrguer dele! Nossa, Lucas! Muito bem pensado, hein, gente? Mr. Beast Hamburguer! Então, agora chegou a minha vez, galera! E aqui tá acabando! Vamos ver quem eu vou tirar! Um, dois, três e... Gato galáctico, eu sou um gato galáctico! Gato galáctico, gato galáctico, eu sou um gato galáctico, eu sou um gato galáctico! Calma, meu filho, você quer uma aguinha, filho? Filho, você... Gente, o que você quer comer hoje? Que coisa, meu filho! Todo mundo vendo você assim, filho! Gente, ele não é assim sempre não, só algumas vezes, segunda, a segunda! Olha só, gente, o gato galáctico ficou difícil, filho! Eu não faço ideia! Já sei! Os tubinhos parecem com lápis prismágico! Tubinho com lápis prismágico? Mas o lápis prismágico não é aquele que cria o universo? Sim! Você criou o universo! Cria, hein, cadê? Só se for o universo de fulminha que tá passando aqui, que não acaba nunca! Gente, olha, filha, eu acho que você tem razão novamente! Porque, ó, esse tubinho aqui, ele é compridinho, parece um lápis, né? Não é um lápis prismágico, mas eu acho que se encaixaria muito bem com o gato galáctico! Galera, o que vocês estão achando? Vocês acham que isso daqui vai combinar com o gato galáctico? Eu acho que sim, mas agora vamos botar! Então, vamos lá, gente! Ó, pela cara dele, eu acho que ele tá gostando, filho! Eu acho que é essa aqui mesmo! Eu acho que é bom! Então, vamos lá! Gato galáctico! Tubinhos! E agora eu vou só... Pegou a isca! Nossa, Lucas, você pescou rápido essa isca, hein? Muçulmano! Muçulmano! E aí, seus mamucos? E aí, qual comida você acha que vai combinar com o muçulmano? Cadê ele? Ah, ele tá... Ih, tá bravo, hein? Eu acho que ele perdeu a batalha com alguém, hein? Perdeu a batalha com a fome, galera! Porque eu acho que ele tá com muita fome, filho! Não, ele perdeu a batalha comigo! Ô, muçulmano, vem pra cá, porque um dia eu vou ganhar de você! É isso aí, Lucas Rocha tá com tudo, tá com poder! Ô, muçulmano, você vai perder! Eu não vou derrotar você, porque eu sou o Lucas Rocha e sou uma rocha! Muito bem, filho! Vamos lá, que o muçulmano tá com fome! O que será que o muçulmano comeria? A esfirra ou um pão bem quentinho? O que você acha? Eu comeria esse pão bem quentinho! Mas não é você, meu filho! É o muçulmano que vai comer! Gente, o Lucas tá com fome! Se eu fosse um muçulmano, eu comeria a... A esfirra? Esfirra! É, filho, porque a esfirra é uma comida lá das Arábia, né? E o muçulmano eu acho que é das Arábia! Olha aqui, ó! Nossa, filho! Um, dois... Muito bem! Então agora chegou a minha vez! Sobrou só um papelzinho! Vamos ver quem é! Tchan, 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 tchan! Família Arqueira! É uma família, gente, com três youtubers! Olha aqui, tem o Robin, que é o Arqueiro Boladão, tem o Rei Davi e tem o Betão do Pão! Betão do Pão, Lucas! E ele gosta muito de pão! Isso aqui é pão! Se o Betão do Pão gosta do pão, isso aqui é o pão, quer dizer que isso aqui vai cair perfeito pra família Arqueira! Então esses pães maravilhosos ficaram aqui com a família Arqueira! E assim nós terminamos a nossa brincadeira de que comida combina com os youtubers! Vamos começar pela Sala de Araújo! Sala de Araújo ficou com oi? Fines! Fines! Gato Galáctico ficou com o quê? Tubinhos! Tubinhos! Natan, né? O fole, a Belinha, Kinderoso! Enaldinho ficou com o biscoito! As boas, as boas e bolachas! O Branco Alas ficou com o brócolis! É brócolis e branco! Recombina, né? Mr. Beast! Ficar com o book! Isso é papel, menino! Valentina Pontes! Marshmallow! Família Arqueira! Pão! Muçulmano! Uma pizza! Nossa, isso não é pizza! Isso é esfirra, Lucas! Mas olha só! É pizza! Você falou em pizza! O que você acha de a gente pedir uma pizza pra gente? Mas aproveitando que já tem tudo isso, se eu fosse esse YouTube, eu pegaria... Oh, Mr. Beast! Eu quero olhar mais de perto esse meu book! Tchau, galera! Até! Já que ele pegou o book, eu vou pegar aqui, ó! Um marshmallow de sobremesa! Tchau, galera! Se inscreva no canal e até! E aí